Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria E é ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Minha mãe é a Virgem Maria E é ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Oh, minha alma, retorna a tua paz 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 Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria E é ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Minha mãe é a Virgem Maria Minha mãe é a Virgem Maria E é ela que agora vai me acolher Me abraçar, me abraçar